Isto aqui, a geração mais nova também está aí a aparecer. Pronto, eu dou-me mesmo bem com os dois, quer dizer, com a maior parte deste pessoal mais novo, mas com eles também especialmente. Também fiquei mesmo contente por eles irem à final. Quer dizer, que a mim no início não me correu muito bem. Saiu-me numa onda boa e comandei um rolo no segundo. Escorregou uma prancha, era uma onda para ir pelo quase um 8 e tive 5 e tal. Mas depois, olha, apanhei num minuto, fiz as duas ondas que precisava e, olha, foi relaxado. Tchau, tchau.